Quem vê a placa de desvio nem imagina o perigo que tem logo ali na frente. O buraco deve ter uns 20 metros de profundidade. Está cada vez mais largo. A dona Maria e o Ronaldo moram na casa mais perto da erosão. O medo do muro. Cair, o buraco é alazar mais para lá, né? Para o lado nosso aqui. Cada dia aumenta mais, né? Quando dá uma chuva, aí vai aumentando mais. Mas aí já está perto, abrindo só a rua, não tem mais saída, né? E a erosão não é nova. Começou há pelo menos 5 anos. A promessa já teve várias, né? E até hoje nada. A gente está aqui sofrendo com isso aqui, com o problema sério. Agora, essas duas ruas aqui já não conseguem mais se encontrar. E essa outra avenida, por onde passavam muitos carros, simplesmente parou por conta do tamanho do buraco da erosão. Antigamente, por aqui, passavam muitos veículos, inclusive, para poder chegar mais fácil na BR-153. Agora, não é isso que está acontecendo, né, seu José Maurício? É, perfeitamente. Essa aqui é uma avenida completamente ali até lá do outro lado ali, ó. Agora, a erosão está vindo mais para cá, está cada dia pior, entendeu? Aqui não passa nada. Vocês estão com medo que com a chuva isso aumente ainda mais? A tendência é subir. Cada dia mais a erosão vir mais para cá, né? Porque eu moro naquela casa lá, aquela casa lá, eu estou com medo. Que essa erosão vai ter lá. E ainda tem gente que aproveita a situação para jogar lixo. Eles jogam lixo e nós estamos pegando dengue. O pessoal aqui, a maioria já pegou dengue aqui. Aqui está muito perigoso. Os moradores querem ajuda. Eu peço que eles tomem as providências mais rápido para começar essa obra, porque a população já não está aguentando mais, né? E eu que moro aqui perto, aí pior, né?